Normalmente não tem como fazer uma crítica sem comentar pelo menos um pouco sobre o enredo de um filme, e eu nem queria comentar muito sobre isso, já que vocês todos sabem mais ou menos sobre o que é o filme Shazam. Billy Batson é um órfão que é convocado por um mago para se transformar em um super herói para combater alguns monstros que escaparam. E é isso. O Capitão Marvel era um personagem dos quadrinhos que quando o moleque o adorava e que depois por motivos legais passou a se chamar Shazam. Eu expliquei isso no vídeo especial que eu fiz contando toda a trajetória do personagem desde a sua criação em 1940 até o lançamento do filme. Se você ainda não assistiu, clique no link que apareceu aqui em cima e assista. Mas então, o Shazam é um personagem que eu tenho muito carinho, e eu não estava assim tão ansioso para assistir ao filme, pois sei lá, eu talvez esteja cansado dos mesmos filmes de super heróis de sempre. Mas, quem diria, apesar dos pequenos problemas, eu me diverti bastante, pois ele funciona em quase todos os níveis. É uma boa comédia, é um bom filme infanto-juvenil, é uma pataquada de ação e tem um drama consistente. É uma diversão para toda a família, é honesto e entrega. O roteiro é bom, tem lá os seus problemas e urgências que poderiam atrapalhar, mas no final isso não incomoda. O diretor não mostra ter uma assinatura própria, mas consegue entregar um produto equilibrado e eficaz. Eu fiquei imaginando que a produção não tinha assim tanta grana para gastar em efeitos especiais, pois alguns momentos em CGI dói, mas a opção de usar efeitos práticos na maior parte do filme ajuda demais a manter o público mergulhado na história. Amarrar atores a cabos gera um resultado muito melhor para quem assiste. Funciona muito mais do que tirar o peso deles ou deixar eles plastificados. Capitã Marvel que o diga. Zachary Levy é um bom comediante e foi uma boa escolha para o papel, apesar do uniforme cheio de enchimentos que deixa o herói mais falso que nota de três. A contraparte dele, Asher Angel, que faz o Billy Batson, também faz bem o que o roteiro pede, mas quando a gente para para pensar que o Zachary e o Angel tecnicamente interpretam o mesmo personagem, é sensível que faltou uma sintonia, um trabalho de interpretação maior entre eles. Jack Dylan Grazer, o Fred, esse sim rouba a cena e é quem carrega o filme nas costas, entrega o melhor personagem de longe. Mark Strong no papel do Dr. Silvana está genericão, é o mesmo vilão de sempre, e vilão por vilão eu acho que ele estava muito mais convincente como Sinestro em Lanterna Verde. Será que agora eu peguei pesado? O elenco de apoio apoia, na medida certa, com destaque para Faith Herrmann, a menininha que entrega alguns momentos bem divertidos do filme. Aliás, em termos de humor, Shazam é um filme moleque, como os personagens da história, e funciona na medida certa sem piadas ruins fora de hora ou de sintonia, assim como o drama, também na medida certa, que toca o público e move os personagens. Eu saí do cinema empolgado, mas agora, enquanto eu gravo esse vídeo, eu estou pensando que talvez ele não seja assim tão bom quanto eu achei quando eu saí da sala do cinema, mas ainda assim continua uma ótima diversão. Eu sou o pai e me incomodei com o comportamento dos garotos, eu não sei se eu levaria o meu filho de 8 anos para assistir Shazam. O Billy Batson rouba, engana policiais, desrespeita os mais velhos, e depois ele se transforma em Shazam e ainda assim tenta enganar pessoas, bebe, rouba de novo, e nem por isso dá pra dizer que Shazam é um Deadpool para as crianças, não é? Tá longe disso. Deadpool é irreverente e abusado. O Shazam é apenas um moleque desorientado na vida cheio de problemas. Esse comportamento errático vem direto da influência da nova origem nos quadrinhos dos 952, mas como é um filme e pra crianças, poderiam ter pegado mais leve nesse sentido. De uma forma ou de outra eu saí do cinema feliz. O mais triste nessa história toda é que Shazam está sendo ofuscado pelo maior acontecimento cinematográfico do ano, que é Vingadores Ultimato. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e se torne membro do Clube dos Rabugentos. O clube de quem não gosta de qualquer coisa. Um clube pra quem quer pensar um pouco. Um clube pra quem está cansado de consumir sempre as mesmas porcarias. Clique no botão aí embaixo, torne-se membro, eu te garanto que vai te fazer se sentir muito melhor.